Música Hoje nós vamos contar uma história de uma andradense de coração. A sua trajetória e a trajetória da família dela começou exatamente aqui onde nós estamos, na Praça Doutora Alcides Musconi, no Barca Sula. A história a ser contada é de Alcione Cabral, professora muito querida aqui em Andradas, filha do senhor José Cabral Vilela e dona Doracy, que já são falecidos. Então, eu cheguei em Andradas no início dos anos 70, né? Meu pai era comerciante, minha mãe também, e no início dos anos 70, meu pai comprou junto com meu tio, o tchãozinho, e compraram o Barca Sula, que era um bar muito popular na época. Nós ficamos aqui um período, depois meu pai voltou para Poços de Caldas, e teve meu irmão Regis ali, e depois de uma temporada nós moramos em Curitiba, onde meu irmão Clayton, que é o Caçula, nasceu. Nesse período, eu também voltei para Andradas, tanto que eu fui alfabetizada aqui, porque minha mãe ficou doente, e nesse período eu morei com os meus avós, com a minha avó Sergina, com o meu tio Aprijo, que tinha bar aqui na época, e a tia Maria, que era o Bar Cometa, que era do lado da igreja, que todo mundo ia também, um bar delicioso. Então eu fiquei lá durante dois anos, depois minha mãe veio de Curitiba, me buscou e me levou, fiquei mais um período em Curitiba, mas fiquei pouco tempo. Depois meu pai voltou para Andradas, e nesse início ele voltou para o Barca Sula. E daí pra frente eu não saí mais de Andradas, né? E estudei, fiz toda a minha vida aqui em Andradas, meus irmãos também, meu pai sempre mexeu com bar, minha mãe sempre junto deles. A Alcione guarda boas recordações da sua infância vivida na Praça Doutor Alcides Mosconi. Neste local, onde hoje é o estacionamento do edifício Lázaro Camilo Ramalho, funcionava o bar do seu tio Aprijo. Então era uma infância maravilhosa, porque no fundo do quintal tinha muita árvore, e a praça era de frente, e naquela época não tinha perigo, não tinha violência, não tinha nada. Então assim, eu brinquei muito, muito, muito. Foi uma infância maravilhosa. O bairro do Tia Aprijo era no centro, quando era a época de carnaval, que tinha unidos, e também a samboteco, a gente subia ali onde tinha um murinho, pra cima do bar, e ficava assistindo os carnavais dali, e participava do carnaval tudo ali junto, porque naquela época era tudo tão diferente, né? Mas a minha infância foi maravilhosa. Guarda na memória momentos únicos vividos em família, com os amigos, e também na sua vida religiosa. Em seu arquivo encontramos várias fotos interessantes, como estas nas missas, as da primeira comunhão com o padre Teodoro. Esta com sua madrinha Maria, no sacramento do Crisma. Em frente à praça doutora Alcides Moscone, ainda bem pequena, na formatura de quarta série, no prédio da Áspima. Sua festa de 15 anos, realizada na chácara da antiga Canei. Esta do seu primeiro trabalho aqui em Andradas, na papelaria da Zezinha. A foto da sua formatura em normal superior, curso concluído aqui no município, na antiga Unipac. Ela guarda com muito carinho a foto da professora Cleusa Del Moro, que faleceu recentemente, ela foi responsável pela sua alfabetização. Uma das curiosidades da professora Alcione, é que ela e uma amiga foram as primeiras meninas a serem coroinhas na igreja matriz. Eu fui a primeira coroinha mulher aqui em Andradas, eu e a Laudemira dos Santos. Nós começamos por volta de uns 13 anos, 14 anos, a gente já estava começando a ficar mocinha já. Nem tinha batina feminina na época. Na época era o padre Teodoro e o padre Bertoldo, que eram os padres, né? E era uma delícia o Marco Aurélio que ensinou a gente, tudo que a gente sabia fazer ali durante a missa, os batizados. Infelizmente, naquela época, minha mãe toda a vida gostou muito de fotografia, mas eu não sei por que que não tem registro realmente dessa época eu de coroinha, né? É uma pena, né? Mas eu gostaria muito de ver eu nessa época vestida de coroinha. Mas não tenho nenhum registro, só as recordações. Em Andradas, Alcione construiu sua família. Teve os filhos Ariadne, Gabriel e a pequena Lorena. Diz ser uma pessoa muito feliz, sempre ao lado do marido Carlos. Muito amor, muito amor. Eu falo que eu nasci em Poços de Caldas, mas Andradas, com certeza, é a minha cidade de coração. Muito amor. O que eu posso, assim, falar por Andradas é muito amor. Andradas me recebeu em todos os sentidos. Não só os meus pais, que eram comerciantes, mas a mim, que cresci aqui, casei aqui, fiz a minha vida aqui. Tive os meus filhos aqui em Andradas, os três. Minha profissão como professora aqui, fiz faculdade aqui em Andradas. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Quando pergunto o que ela mais tem saudade, ela diz que é dos antigos carnavais. Momentos que vão ficar guardados para sempre. Eu nasci numa época tão boa e vivi aqui em Andradas, numa época tão maravilhosa. Não tinha maldade, não tinha, não tinha, era diferente. A gente saía de casa, não tinha, não tinha, não havia medo, né? O pessoal parava ali em frente ao Rio Branco, a moçadinha ficava toda ali conversando, não tinha maldade. Os carnavais, não havia carnaval sem fantasia. Era muito raro você ver alguém vestido de short camiseta. Os homens ainda iam, mas mulher, gente, era todo mundo fantasiado. Uma fantasia mais linda que a outra, a gente fazia, as mães ajudavam. Era, assim, uma época muito boa. Carnaval no coreto ali, eles colocavam um som. Nossa, muito gostoso. Eu falo só coisas boas mesmo. Música boa, tempo bom, moçada boa. Andradas está fazendo 127 anos e aqui, boas histórias podem ser contadas, não só de seus filhos naturais, mas também como os de coração. Andradas mora no meu coração mesmo. Toda a vida eu fui apaixonada pela cidade. É uma cidade muito acolhedora, uma cidade muito boa, gente muito boa. E eu escolhi aqui para ter meus filhos, para ter minha profissão, que é que eu sou professora, amo o que eu faço, né? Então eu escolhi realmente Andradas como a minha cidade. Música boa, gente boa, gente boa. Música boa, gente boa.